Olá, pessoal! Amanda do El Planeta Terapêutico vai ajudar você que está com TDAH, ansiedade, ali o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, acalmar tudo isso com um simples exercício, pessoal. Eu estudo muito porque eu também tenho ansiedade generalizada, né? Então, eu tenho que ficar estudando, estudando, estudando como eu faço pra também entrar nessa calmaria. Depois, consequentemente, à noite, na hora de dormir, meu sono ir pro sono REM mais profundo. Então, eu aprendi o transbordo na vida do meu público, dos meus clientes, do meu paciente combinado. Então, o exercício é muito simples, pessoal. Lembra da cesta que antigamente ali na Itália, na Espanha, países europeus, eles sempre tinham essa cesta, que significa dormir de 10 a 15 minutinhos após o almoço. Então, esse período de 10, 15 minutinhos, no máximo 20 minutinhos, fechar os seus olhos ali, dormir sem sono. É um exercício fabuloso se você tem essa ansiedade generalizada. E logo após o almoço, você conseguir não olhar pro seu celular, pra tela do seu celular, sabe? Se desligar total da sua parte cognitiva, sabe? Você vai entrar como se fosse uma meditação mesmo. Fechar os seus olhos e fazer o jejum da sua parte, de toda a cognição ali, toda a cognitiva. Não olhar pra nada, não, sabe? Quanto menos reações ali ao meio, luta, fuga, melhor. Você vai acalmar o seu sentido, os seus cinco sentidos. Tá fazendo sentido pra você? Quando você acalma de 10 a 20 minutinhos a sua parte cognitiva, você consegue ter a dopamina mais essencial pro seu corpo ali, que alimenta teu organismo de uma forma correta. Não a dopamina barata do celular, a dopamina ali de prazer imediato, que o celular, ele libera, né? Vê determinadas imagens, vê determinados assuntos, vê, sabe? Tudo, essa enxurrada que a gente vive aí, de tantas informações, aí a gente tem esse prazer imediato comendo um docinho, comendo, sabe? Quando você vai atrás e você se segura, vai comer o docinho, se segura, não vai naquele momento. Vai, sabe? Pelo menos tira 10 a 15 minutos pra comer aquele docinho que você tá com vontade. Tira de 10 a 20 minutinhos pra fazer esse jejum aí cognitivo. Tá fazendo sentido? Isso é a dopamina mais cara, porque você tá construindo essa dopamina e não a dopamina barata, que você só olhando o celular ou sempre reativa ao meio, você até libera a dopamina, mas é uma dopamina ali que vai fazer você muito, muito mal, você se sentirá muito viciado e vai querer cada vez mais e mais e mais essa dopamina barata. Quando você constrói a sua dopamina verdadeira através das cestas, limpando o seu, pelo menos 20 minutos ao dia, pessoal, principalmente durante o dia, o seu sono melhora, limpando a sua parte cognitiva ali, então o seu sistema simpático, parasimpático, ele começa a produzir essa dopamina e detalhe, também melhora a sua serotonina, o seu bem-estar, o seu equilíbrio, sua harmonia interna, que você tanto precisa ali, o hormônio da felicidade. Então quando você cuida da sua dopamina de uma forma, construindo ela, aquela dopamina mesmo verdadeira e não a dopamina barata do celular, que ela fica só ali te viciando, pessoal, isso não tem preço. Você tem um sono mais profundo, você começa a melhorar essa ruminação e melhora a sua procrastinação e coloca mais foco nos seus objetivos, porque você começa a se curar desse excesso de ruminação, esse falatório aí de autocrítica o tempo todo, crítica dos acontecimentos. Tá fazendo sentido? Quem não é assim, pessoal? Deixa aí nos comentários se você é essa pessoa que fica ruminando quando algo não dá certo, um objetivo não dá certo, e você não entende por que a sua vida, sempre procrastinação, sempre nada dá certo, nada é concluído, tudo que você se projeta, se propõe, nada dá certo. Tá fazendo sentido? Faça esse exercício, a longo prazo você vai ter um... Essa é a sementinha que você planta no agora, no aqui e agora, esse foco, essa limpeza, essa higienização da sua parte cognitiva. A longo prazo, essa sementinha plantada vai dar fruto. E que fruto é esse? Você se torna uma pessoa mais produtiva. Você vai ter foco e menos ansiedade. Mais foco, menos ansiedade. Combinado? Um forte abraço. Se inscreva aqui no El Planeta Terapêutico. Foi dos deuses. Meu Instagram, Amanda Orlando, sua terapeuta aqui de plantão, pra te ajudar a ficar mais calmo, mais focado. Projeto ali, é você quem vai dar o melhor fruto de tudo isso. Seu projeto vai sair do papel, literalmente. E você vai se tornar o maior sucesso. Coisa que você nunca conseguiu até hoje. Agora você entende o porquê. Porque sempre seu cognitivo tá luto ou fuga, luto ou fuga. E sempre ruminando. E sempre tem a autocrítica. Sempre a crítica de tudo. Sempre reclamação. E nada sai do papel. Só fica no blá, blá, blá. É por tanta dispersão. Foco, energia. Aí sim, você joga essa energia. Porque você conservou energia preciosa pra jogar pro seu projeto. Forte abraço. Se inscreva aqui no El Planeta Terapêutico. Foi dos deuses. Tchau! 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 Tchau!